Boa noite, no programa desta quarta-feira a gente fala sobre a greve da Previdência Social dos Servidores que atuam na Previdência. Nosso entrevistado é Márcio Freitas, que é diretor do Sindiprevis e representante também da Federação Nacional dos Servidores em Previdência Social. A gente fala também sobre a posse de Jorge Soares no TCE e Vivaldo Costa na Assembleia Legislativa. O cenário político está no ar. Boa noite você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A partir de agora, você já pode interagir conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nosso Instagram, arroba cenário político TCM e WhatsApp, 98802-8941. A gente vai falar sobre a greve dos servidores da Previdência Social e você de casa pode participar, mandar a sua pergunta e interação sobre este assunto. O que acontece a partir de agora? Os serviços estão completamente paralisados? Como é que se dá a sequência dessa negociação junto ao governo federal? É assunto que a gente fala aqui no Cenário Político TCM, lembrando que recentemente houve greve na educação, onde professores e servidores técnicos também paralisaram as atividades. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, tem informação. A gente atualiza sobre o futuro administrativo do Hospital Maternidade Almeida Castro, que é mantido pela APAMIM. Uma associação que teve recentemente o processo de intervenção revogado pela Justiça Federal. No entanto, o juiz da segunda vara do trabalho renovou o decreto interventivo. Acompanhe os detalhes na reportagem. Mais um capítulo que envolve a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, APAMIM. Após decisão do juiz da oitava vara federal do Rio Grande do Norte, que estipulava o fim da intervenção jurídica da unidade, agora a segunda vara do trabalho renovou o decreto interventivo junto à APAMIM. Chegou também ao meu conhecimento de que já estavam outras entidades, digamos assim, tratando publicamente como ia ser o processo de transição da administração da APAMIM, que não, pessoas que não constam no processo aqui, da intervenção daqui, determinado na justiça de trabalho. E eu vislumbrei, mais uma vez, um interesse de terceiros querendo colocar, né, colocar-se na administração da APAMIM. Eu entendi que permanecia ainda o interesse público e o interesse interventivo para que esse tipo de prática não venha a ocorrer. A medida tem a ideia de garantir a proteção dos interesses de funcionários e pacientes que dependem dos serviços oferecidos pela instituição. Conversamos com a diretora-geral da APAMIM, Larisa Queiroz, que explicou um ponto crucial. O hospital terá, então, dois modelos de gestão. Com a finalização da Justiça Federal, né, da oitava vara, o Magnus Kleber, o doutor Magnus Kleber, magistrado, ele achou interessante permanecer com a intervenção no olhar dele para garantir os empregos das pessoas que estão aqui dentro da maternidade, porque ainda existe FGTS sendo pago, existem algumas tratativas e a garantia dos empregos dessas pessoas. Como, com essa decisão, tudo continua como estava previsto. A gente vai ter a reunião na sexta-feira para tratar diretamente com o Estado, porque município e Estado são parceiros e eles contribuem de alguma forma para a manutenção da unidade. Então, se juntou o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho para fazer um bem único. No dia 7 de agosto, será realizada uma audiência de conciliação, a fim de registrar e discutir os termos de prestação de contas e também para criar um plano de gestão. Enquanto isso, de imediato, outros passos serão seguidos. É a formalização dos médicos que estão trabalhando através da CESAP aqui dentro da maternidade, até a abertura do Hospital da Mulher, como ela falou na última reunião de sexta-feira. Tendo essa questão aparada pelo Ministério Público Estadual, a gente vai continuar os pagamentos das dívidas e também continuar o atendimento à população. Era o que a gente estava aguardando, essas informações com relação aos serviços da APAMIM, aos serviços da maternidade Almeida Castro. Porque quando da revogação do decreto de intervenção da Justiça Federal, houve meio que ali um tumulto, muitas dúvidas. E agora, por isso que houve a reunião da CESAP, junto com o próprio Conselho de Medicina, enfim, a busca também do município de Mossoró, para ver o que é que acontece. Quando o, agora, juiz do trabalho renova este decreto de intervenção, já se tem uma outra postura, que é justamente de criar os meios, inclusive com a questão que envolve a administração da APAMIM, a eleição de uma nova diretoria. Então, agora, inicia um processo de transição, pelo que ficou compreendido, e não, de forma abrupta, o fim da junta interventora. Então, que realmente possa vir uma gestão eficiente, que mantenha os serviços, que possa avançar também ali no hospital maternidade Almeida Castro. Então, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, ainda mais com interferências políticas, vieses políticos. É preciso ter, de fato, ali um trabalho muito sério. E, ao que parece, o doutor falou muito bem aí sobre esse cuidado que pretende exercer, a partir de agora, nesse processo de transição para a administração própria. Até porque justiça não é feita para administrar órgãos públicos, é feita para julgar. E isso, já houve julgamentos nesse sentido, né, lá sobre as atividades da APAMIM. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Márcio Freitas, que é diretor do Sindipreves, que é o sindicato que representa os servidores que atuam na Previdência Social. Mas, seja, mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. O que está acontecendo junto aos servidores e governo federal? Por que desta deflagração de greve? Boa noite. Boa noite, Anuso. E ouvintes do cenário político, nós tivemos, nós estamos participando, a FENASP e os sindicatos filiados, estão participando de uma mesa de negociação com o governo. Nós já tivemos três reuniões com o governo e não tivemos avanço significativo nessas mesas. Então, no dia 13 de julho, nós tivemos uma plenária nacional que deliberou por greve por tempo indeterminado na base do Seguro Social. Então, os trabalhadores do NSS referendaram o dia 16 de julho, ontem, né, entraram em greve. E logo no primeiro dia, né, que essa greve já vem sendo construída durante essas reuniões que aconteceram e não conseguimos avançar e a gente vinha ameaçando greve. E no dia 16, que foi ontem, entramos em greve e para a surpresa do movimento, né, o governo chamou a quarta reunião da mesa de negociação que aconteceu ontem às 16 horas. Nessa reunião de ontem, por força do movimento grevista, a gente entende que a proposta apresentada pelo governo apresenta avanço, mas não atenda ainda à pauta da categoria. Qual é a pauta da categoria? Qual é o ponto principal e o que foi oferecido pelo governo já? Nós, a pauta da categoria é uma pauta bastante extensa, né, a começar por uma greve que nós fizemos no governo anterior, né. Nós tivemos dois meses de greve no governo Bolsonaro em 2022 e que essa greve foi finalizada com um acordo e só que esse acordo assinado pelo governo anterior não foi cumprido, né. O governo anterior não cumpriu o acordo, não cumpriu nenhum item do acordo e o atual governo também não cumpriu o acordo assinado pelo governo anterior. Então, esse acordo, né, a nossa greve é também pelo cumprimento desse acordo, né. Neste acordo prevê a carreira típica de Estado, nível superior para acesso aos concursos do NSS, prevê incorporação das gratificações. Então, esse acordo que é a reestruturação das carreiras e reajuste dos salários, né, mas nada disso foi cumprido pelo governo. Nós sabemos que desde o governo Temer e durante os quatro anos do governo Bolsonaro, os servidores do NSS tiveram sete anos de reajuste zero. Nós tivemos agora no atual governo, em 2023, 9%. Em 2024, nós não tivemos ainda nada de reajuste. Tivemos um reajuste no Vale Alimentação, auxílio creche e no auxílio saúde, mas isso discrimina os aposentados, né. Então, em 2024, os servidores aposentados e pensionistas ficaram de fora de qualquer reajuste, de qualquer compensação para o ano de 2024. E o governo já sinalizou aí que o reajuste em 2024 vai ser zero. Mas na proposta de ontem, né, o governo já sinalizou um reajuste de 9% para janeiro de 2025 e um reajuste de 9% para abril de 2026. Só que ele não faz esse reajuste em todos os ganhos dos servidores. Ele quer fazer um reajuste somente numa gratificação que nós temos e isso aí não avança em cima das proporções de reivindicações nossas. Bem, hoje foi um dia movimentado na capital. O ex-deputado, o ex-deputado, o ex-deputado, o ex-deputado Jorge Soares. Numa cerimônia concorrida por autoridades, o ex-deputado Jorge Soares foi empossado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pelo presidente do órgão, conselheiro Gilberto Jales. O conselheiro Jorge Montenegro Soares, que chega jovem, mas já com a experiência do Legislativo, já com a experiência de ter visto a gestão pública do outro lado do balcão e agora no desafio de somar o colegiado do Tribunal de Contas para a melhoria sempre da gestão pública e o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o Tribunal recebe com muita alegria, com muito entusiasmo para que essa nova fase, onde o Tribunal está passando por uma reestruturação, são dois conselheiros novos chegando e a gente possa cada vez mais entregar à sociedade potiguar uma boa gestão pública, com políticas públicas que cheguem de fato aos cidadãos. Uma nova missão, né, atribuída aqui à Assembleia Legislativa. Disputamos uma eleição bastante dura e hoje aqui tomando posse, muito feliz, mas também agradecer à Assembleia Legislativa por esses 14 anos que estive lá, um poder muito importante com quem eu tenho um amor, um carinho, admiração pessoal muito grande, reeleito quatro vezes deputado estadual, não é fácil, mas hoje aqui assumindo essa missão, né, com os conselheiros que já inclusive conheço de longas datas. A Constituição Estadual estipula que quatro das sete vagas de conselheiros são designadas pela Assembleia Legislativa. Jorge Soares foi escolhido em uma votação, em que obteve 12 votos dos colegas deputados. Vim aqui prestigiar a sua posse e desejar que ele continue se vindo bem ao povo do Rio Grande do Norte. Conhecimento não lhe falta, nem espírito público, de forma que eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa estará muito bem representada aqui no Tribunal de Contas com a sua chegada. Ele tem todas as qualidades de um grande conselheiro, ele vem com a tradição, com a experiência, com a competência e humildade que Jorge tem, que sai da política, mas que tem um espírito público muito grande e que tenho certeza vai fazer um grande trabalho como conselheiro do TCE. Estou aqui para prestigiar a posse do nosso colega Jorge Soares, que foi escolhido pela Assembleia, agora conselheiro. Sabemos da capacidade dele, do conhecimento no Legislativo, no Executivo, por acompanhar a sua família. E eu tenho certeza que Jorge será um grande conselheiro, competente, que vai fazer justiça. E eu estou aqui para abraçá-lo e parabenizar mais uma vez. Jorge Soares é natalense, mas sua origem é de Açú, município onde cresceu. Contador, vem de uma família que tradicionalmente atua na política potiguar e já exercia o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Eu estou muito feliz com o meu irmão. Ele deixa um legado de muito trabalho, de muita dedicação ao Estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente à nossa cidade, à nossa região. E também, além de deixar esse legado como deputado estadual, aqui também no Tribunal de Contas nós temos histórias. Muito feliz de estar aqui hoje e poder fazer essa função tão importante ao Estado. Eu como contador, primeiro contador conselheiro, de poder analisar as contas do Estado, das prefeituras, vamos, se Deus quiser, fazer um trabalho a fim e com muita dedicação. De fato, o deputado Jorge Soares, quando da sua atuação na Assembleia Legislativa, sempre buscou um protagonismo. Nunca foi de segundo escalão ou de ter dúvidas quanto ao seu rumo político. Agora, como conselheiro do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, a gente espera que tenha verdadeiramente a continuidade do seu espírito público. Depois da posse de Jorge no TCE, teve a posse de Vivaldo Costa, liderança política caicoense na Assembleia Legislativa. Acompanhe. A solenidade foi realizada na tarde desta quarta-feira, na sede da Assembleia Legislativa do Estado. Na ocasião, o presidente da casa, o deputado Ezequiel Ferreira, parabenizou o retorno de Vivaldo Costa, que chega ao seu décimo mandato como deputado estadual. Na última eleição, o deputado obteve 27.534 votos e acabou ocupando a primeira suplência da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. Ele assinou o termo de posse, ocupando a vaga deixada pelo deputado estadual Jorge Soares, que renunciou ao mandato para ser conselheiro do TCE. No caminho da volta, ninguém se perde. E eu quero continuar trabalhando pelo Caicó Grande, pelo Ceridó, pelo Rio Grande do Norte. Quero continuar a minha luta, que já faz 50 anos e eu me sinto ainda disposto, aguerrido, querendo fazer mais. Com mais de 50 anos dedicados à vida pública, o deputado estadual Vivaldo Costa retorna à Assembleia Legislativa e nesse novo mandato, com mais experiência, o foco dele vai ser a saúde e mais infraestrutura para o interior do estado. Conseguimos fazer o hospital Milton Marinho, fazer o tratamento do doente metal em hospital geral, que deu certo. E agora eu retorno, querendo continuar essa luta. Tem também a passagem da extraíra, um assunto que eu construí, que ficou paralisado. Tem a UTI infantil, que eu levei para Caicó e precisa ser feita. O evento de posse contou com a presença de familiares e autoridades. Para o irmão de Vivaldo, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Tacísio Costa, a região do Ceridó está bem representada com seu novo mandato. É um político sempre voltado para o social. Isso engrandece o Ceridó e fortalece todas as posições políticas dos líderes. Para os deputados da atual legislatura, a chegada de Vivaldo Costa é sinônimo de experiência em uma trajetória de trabalho. Vivaldo é uma referência da nossa região do Ceridó, nosso conterrâneo, ex-governador, foi deputado estadual comigo aqui, lutei para ele voltar com o meu voto e voltou. Isso foi bom para a nossa região do Ceridó, para a Assembleia e para o Rio Grande do Norte. Para nós é uma honra poder fazer também esse papel de poder recepcioná-lo e dizer que nós estamos à disposição para construir uma boa convivência aqui, aproveitar da experiência de quem a tem. O grande deputado Vivaldo Costa, muito querido na Assembleia Legislativa, entende sobre a política como ninguém, tanto nos corredores da Assembleia quanto no interior do Estado, principalmente no Ceridó. Vamos ver como é que vai ser agora aí, aos 84 anos na sua atuação, diz que não vai mais concorrer, é o seu último mandato e deve se aposentar aí da política. Bem, vamos voltar, agradecer aí a TV Assembleia, a TV Assembleia Legislativa, Carol Ribeiro e Lamoniera hoje com essas informações do movimento de hoje lá da capital. Agora sim a gente volta à nossa entrevista com Márcio Freitas, diretor do Sindipreves. Márcio, o que está funcionando hoje com esta greve do INSS? Porque apesar dessa negociação ter avançado, como você explicou no bloco anterior, a greve continua, né? É, a greve continua. Os atendimentos nas agências do INSS a nível de Brasil estão prejudicados, né? Mas ontem o atendimento foi 100% suspenso. Foi garantido só o atendimento dos agendamentos que já tinham sido feitos, né? Porque os agendamentos podem ser feitos pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS e a perícia médica, né? Porque os médicos peritos não aderiram à greve, eles são organizados em outra entidade e eles não participaram da greve que começou ontem. E as agendas que estavam para a perícia médica teve continuidade no atendimento. E qual foi o serviço que paralisou por completo ali para a gente compreender melhor? É o atendimento ao público, né? Que a gente chama um atendimento espontâneo. Aquela pessoa que chega na APS e que não está agendado e é atendido pelas APS, pelas agências. E essa adesão aqui em Mossoró no Estado e no Brasil, como é que tem sido? A greve, né? Apesar dela ter sido construída com uma certa antecedência, foi uma greve que já nasceu forte, né? Então, a adesão aqui na nossa região. A gerência Mossoró tem 17 agências do INSS vinculadas a ela. Daí 17 ontem para 11, né? Participaram da greve, seja umas com maior intensidade e outras parcialmente. Mas nós tivemos participação na greve que começou ontem de 11 APS. E a tendência é ampliar essa adesão, né? As nossas greves da Previdência Social geralmente são greves longas, né? A última greve que nós tivemos no governo anterior, nós passamos 60 dias em greve. Então, é um processo de construção. Com certeza, os trabalhadores vão se conscientizando e vão aderindo à greve, pressionando para que a gente possa ter uma greve forte para avançar na pauta de negociações com o governo. No primeiro dia de greve, houve um movimento, né? A busca pela adesão destes servidores. Como é que segue a partir de agora? O que é que tem de planejado para que os servidores agreguem ao movimento e que a população seja informada da luta da classe? Nós temos um... Hoje nós tivemos uma reunião da direção do Sindiprev e aprovamos um calendário de visitas, né? Nós vamos reforçar onde as agências estão com um índice menor de adesões e tem que trazer esses companheiros para o movimento. A nossa pauta, né? É uma pauta bastante ampla que também a gente inclui a participação da população, né? Hoje nós temos a ex-APS do INSS para todas muito sucateadas com o maquinário ultrapassado e a nossa greve prevê melhoria das condições de trabalho. Nós defendemos também o atendimento, reforçando o atendimento presencial. Sabemos que hoje a categoria tem trabalho em várias modalidades de trabalho, tem um pessoal que está no teletrabalho, tem um pessoal que está no semipresencial e tem o atendimento presencial, que a gente acha de grande importância, porque o que está acontecendo hoje é que os beneficiários do INSS estão sendo obrigados a procurar atravessadores, né? Escritório de advocacia para terem seus direitos reconhecidos. Então, a nossa greve luta também pelo atendimento digno à população, pelo atendimento presencial e a gente está reivindicando de acordo com o concurso que vem a ter aí, concurso público para aumentar o número de servidores para que as agências do INSS atendam a população em dois turnos, de manhã e à tarde, para que os beneficiários procurarem seus direitos possam ir nas agências do INSS e terem seus direitos reconhecidos. Então, existe uma precarização não só da parte de estrutura, mas também de pessoal nas agências. Há muito tempo que não existe concurso para o último concurso que nós tivemos, chamamos o INSS Anís e o Brasil chamou mil e poucos servidores, o que é muito insignificante para a demanda que nós temos. Nós temos uma fila virtual aí muito grande, né? E a gente só vai resolver esse problema de fato com o aumento de servidores, né? Se não tiver servidores para fazer esse atendimento, essas filas vão se manter por muito tempo. Antes da gente voltar aqui à nossa entrevista, tem informação. Hoje aconteceu a última sessão ordinária deste período legislativo. A Câmara de Mossoró iniciou os trabalhos, no entanto, houve a interrupção por falta de quórum. A 42ª sessão encerrou mais cedo após o registro de falta de quórum, com seu final anunciado pelo presidente em exercício, Raério Araújo. Essa é a décima vez em que isso acontece. No entanto, não haviam pautas em discussão previstas na ordem do dia, com a sessão dedicada ao balanço dos mandatos durante o sétimo período da legislatura. Apenas os vereadores Marcruti da Maísa, Marlei de Cunha, Omar Nogueira, Rosaniel Mesquita e Isaac da Casca usaram a tribuna para suas exposições. A sessão, que seria dedicada ao balanço dos mandatos dos vereadores no plenário, acabou encerrando mais cedo, com poucos vereadores conseguindo fazer o uso da palavra na tribuna. A Câmara agora volta a se reunir somente no dia 6 de agosto, após o recesso parlamentar da metade do ano. A Câmara volta do recesso no dia 2 de agosto, sexta-feira, com a nova sessão ordinária prevista para terça-feira, dia 6. O recesso compreende apenas os parlamentares da Casa, com os outros servidores da Câmara a realizarem seus trabalhos normalmente. Está aí, deveria ser uma sessão daquela festiva, que os vereadores falam, que trazem ali as informações de seus mandatos e tal. Não teve coro, meu amigo. Aí se vale por um lado, vale para o outro também. A verificação durante a sessão acontece isso. Aí as falas são interrompidas. Nas eleições deste ano, ao invés de 23, serão eleitos 21 vereadores aqui em Mossoró. O nosso jornalismo fez um raio-x sobre a dinâmica político-partidária do Legislativo. Os detalhes com ele, Danilo Queiroz. Neste ano, Mossoró contará com 182 mil eleitores aptos ao voto, que vão escolher quem irá administrar a cidade pelos próximos quatro anos, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Por isso, é importante conferir o panorama da casa com seus parlamentares e partidos e analisar quem será merecedor do voto do Mossoróense para a próxima gestão. No contexto atual da Câmara, o União Brasil, partido do prefeito Alisson Bezerra, é o maior da casa com 14 dos 23 parlamentares da Câmara Municipal. O MDB é o segundo maior com três vereadores, com o PV vindo logo atrás com dois. PT, Republicanos, PSDB e Avante registram apenas um vereador cada. Dos nomes listados, seis não estarão disputando a reeleição até o momento. Isaac da Casca, Carmem Júlia e Pablo Aires desistiram do pleito, enquanto Laurencia Morim, Tony Fernandes e Zé Peixeiro são pré-candidatos ao Executivo até o momento. Da situação, todos os 14 vereadores serão candidatos à reeleição, com apenas três nomes da oposição tentando retorno à casa. Além dos seis nomes que não estarão de volta a essa Câmara no ano que vem, seja por desistência da reeleição ou anúncio de pré-candidatura ao Executivo, a renovação da Câmara Municipal pode estar no horizonte, seguindo a tendência estabelecida nas eleições de 2020. Também vale ressaltar que, a partir do ano que vem, apenas 21 vereadores irão ocupar as cadeiras do plenário e esse lugar tão cobiçado vai contar com duas peças dessas a menos. O panorama partidário apresentado pela Câmara neste ano é bem diferente do consolidado nas eleições de 2020, quando a casa contava com 14 partidos, o dobro dos existentes hoje. Ao longo desses quatro anos, o plenário também sofreu alterações nos parlamentares com as saídas de Larissa Rosado, Lamarck e Naldo Feitosa, que tiveram seus mandatos caçados por questões relacionadas a cotas de gênero na campanha eleitoral de 2020. A partir do dia 6 de outubro, os moçoroenses decidirão os próximos legisladores do município. Danilo Queiroz, eu fitei seu olhar quando você pegou naquela cadeira. Está com vontade de ser vereador, Danilo? Pois é, rapaz. O menino está dizendo aqui que pensava que você ia sentar ali, tomar de conta ali da cadeira. Acho que ali é de Isaac da Casca. E aí, Danilo, será que vai ser candidato? Não, não vai ser porque já devia ter sido incompatibilizado, né, Danilo? Está aí o raio-x da Câmara de Mossoró, reportagem que você precisa salvar. Você anota aí qual foi o dia que saiu, salva nos favoritos para você rever quando estiver mais próximo do pleito porque realmente é um raio-x do que pode acontecer de mudanças ali na Casa Legislativa. A gente vai trazer sempre essas reportagens especiais com o Danilo Queiroz. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Márcio Freitas, que é diretor do Sindpreviz, falando sobre a greve dos servidores do INSS. Márcio, com relação a essa programação grevista, o que vai acontecer nesses próximos dias? Nesse calendário que nós aprovamos hoje, nós vamos fazer visita às agências do INSS, principalmente da região lá de Natal, que nesse primeiro momento, nesse primeiro dia de greve, nessa fase inicial, a adesão aqui na gerência Mossoró teve uma adesão melhor. Então, nós vamos priorizar as agências de Natal, vai ter visita nas agências lá, tentar convencer os companheiros a participar da greve e as agências aqui da gerência Mossoró, que ainda não aderiram à greve, também nós vamos reforçar com visitas presenciais a esses locais, tentando conversar com esses trabalhadores para a necessidade de vir para a greve, para que a gente possa avançar nas negociações com o governo. Estamos aqui com a participação do Janilson, obrigado pela interação, meu amigo, Niel do Sumaré, Dona Dita, também sempre acompanhando a gente, quem manda mensagem aqui, povo de Caraúbas, Nonato Gomes, Edilene, Ageu, obrigado pela audiência de todas as noites, sempre fazendo registro da foto, meu amigo, eu gosto assim, viu, quando tira a foto da televisão para dizer que está assistindo aqui a gente. Quem manda mensagem aqui também, claro, com a foto, essa foto aqui eu fiquei meio coisado, fiquei dormindo, viu, tirou a foto, mas eu fiquei dormindo, não dá para ver direito, mas quem tirou aqui a foto foi o Manuel Nascimento, obrigado pela participação, Manuel, ele faz uma pergunta aqui, está acompanhando o programa e questiona sobre as perícias, né, se vai haver algum tipo de prorrogação de perícias e de benefícios que podem ser afetados com essa greve? A gente já fez essa avaliação aqui e a perícia médica, como eles estão organizados por outra entidade, tem outra organização, não vão ser, eles não estão participando do movimento grevista, então as perícias médicas estão sendo realizadas, os agendamentos que estão feitos aí vão ser concluídos e é só procurar as agências do INSS e os agendamentos estão mantidos. Com relação ao atendimento virtual, continua? Continua, o governo mantém o atendimento virtual, esses processos vão ficar aí pendentes, mas o que vai valer é a data do requerimento, certo? Então o atendimento virtual continua, as pessoas podem continuar dando a entrada, é ruim para a greve, mas, e é ruim também para o trabalhador que dá a entrada num requerimento, porque o tempo de conclusão desse processo vão ser afetados por causa da greve. Márcio, explica para a gente aqui a relação que existe entre o que foi concedido pelo atual governo, o que não foi concedido pelos governos anteriores e essa luta anual por essa, não sei como é que chama, recomposição salarial, as perdas, na verdade. Então, todo ano vai existir campanha salarial, a busca por melhoria salarial e outras melhorias das atividades dos servidores, é assim que funciona e vocês cobram esse atrasado também do que não foi pago, por isso que vocês não aceitam o percentual zero para 2024? É isso, nós tivemos nos últimos sete anos anterior ao governo atual, sete anos de reajuste zero, onde a gente não teve nenhum avanço nas negociações com esses governos anteriores. No atual governo, após uma greve que nós fizemos no governo Bolsonaro de dois meses, onde foi assinado, o governo assinou um termo de acordo com os trabalhadores em greve, mas não cumpriu nada. E esse termo de acordo que foi assinado com os trabalhadores, a gente está cobrando do atual governo. Não conseguimos avançar ainda no cumprimento desse acordo. Então, nossa greve é legítima, é legal, porque nós temos um acordo que foi assinado com a categoria e não está sendo cumprido pelo governo anterior nem o atual. Então, a nossa defasagem salarial é acima de 53%. Nessa proposta de negociação que foi apresentada ontem pelo governo federal atual, a gente entende que teve avanço, somando os 9% que nós tivemos em 2023, os 9% que vai ter em janeiro de 2025 e 9% em 2026. Até o final de 2026, nós teremos quase 30% de reajuste. Então, é um avanço, mas não atenda ainda a nossa pauta de reivindicação em termos de cumprimento do acordo que a gente prevê lá a incorporação das gratificações. Nós temos uma GDAS que é uma gratificação que a gente solicita no cumprimento do acordo para a incorporação dessa gratificação. O VB, porque nós temos um menor VB do Serviço Público Federal. Nós temos um VB que corresponde a um valor abaixo do salário mínimo. Então, é isso, é incorporação das gratificações e recomposição salarial que vai colocar fim essa greve. Assim como as demais, a mais na pauta que é transformação de nível do acesso aos concursos do NSS através do nível superior e a questão da reestruturação das carreiras. Márcio, sobre a criação do Ministério da Gestão e Inovação da Esther Dweck, você acha que foi um avanço o governo federal ter esse ministério para fazer essas tratativas ou não? Nós entendemos que sim, hoje esse ministério que está fazendo as negociações com trabalhadores, mas o modelo de repalhação que eles fizeram de negociar, antigamente nós negociávamos através do FONASEF, que é uma federação que representava todas as federações a nível nacional. Então, era uma negociação coletiva com o conjunto dos federais e o que o governo está fazendo agora é negociando com cada categoria isoladamente. Nós tivemos a greve aí da educação, 90 dias de greve e o governo não avançou muito na pauta dos companheiros da educação. Os companheiros suspenderam a greve, mas eu acredito que no próximo ano a educação vai para a greve de novo, mas nós do seguro social nós entendemos que tivemos avanço na negociação de ontem, mas se o governo avançar nessa greve vai prolongar por muito tempo. Espero que o governo se sensibilize, que o governo possa chegar no entendimento que fique bom tanto para as entidades sindicais como para o governo e como para a população também, porque a nossa pauta inclui melhoria do atendimento, melhoria do maquinário para prestar um atendimento com mais agilidade e que os trabalhadores evitem de estar procurando os atravessadores para terem seus direitos reconhecidos. Abraço aqui para o professor Antônio Félix do bairro 12 anos mandando mensagem aqui e está acompanhando a gente. Quem também manda mensagem é o Luiz Aires. Luiz Aires está dizendo que está faltando exames no Pando Bom Jardim faz meses que de 10 exames só faz 4. Obrigado, Luiz Aires, pela interação aqui no nosso cenário político TCM. Mas, Márcio, pelo que você tem colocado aí, a questão dos percentuais que foram aprovados, que foram repassados agora nessa negociação, me parece que isso vai ser de acordo. outros pontos é que precisam avançar. Já tem uma nova data de negociação, de nova rodada, isso para tentar avançar esse fim de greve? Não, o governo, a reunião foi ontem, no final da tarde, o governo mandou a proposta oficial hoje, chegou agora no final da noite para as entidades, para a Fenaspe, e nós vamos fazer uma rodada de avaliações a nível nacional dessa proposta. a Assembleia que vai discutir essa proposta aqui no Rio Grande do Norte está marcada para sexta-feira agora, às 15 horas, e nós vamos avaliar essa proposta. A categoria, com certeza, vai rejeitar a proposta, porque essa proposta condiciona um reajuste de 9% somente em cima de uma gratificação, e não em cima do salário total do servidor. Então, com certeza, a categoria, na questão de recomposição salarial, a gente entende que é um avanço, mas não atende às reivindicações da categoria. E não coloca de imediato, o governo propõe também criar um comitê gestor, que já é do acordo de greve passado, para discutir essa questão da reestruturação da carreira, carreira típica de Estado, questão de nível superou para acesso ao concurso, ao cargo técnico ou de analista, e num comitê gestor para discutir essa pauta. Então, a gente quer antecipar essa pauta, quer avançar nessa discussão de imediato com o governo, e com a pressão da greve é que vai avançar isso. Márcio Freitas, diretor do CIN de Preves, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Agradeço o espaço, eu acho que essa greve, nós não temos interesse em prolongar essa greve, vai depender do governo, eu acho que na próxima rodada de negociações, a gente vai conseguir chegar a um entendimento com o governo e colocar fim nessa greve. Mas para que isso aconteça, é importante a participação maciça dos trabalhadores do INSS nessa greve, para que a gente enferre ela o mais breve possível. Obrigado, Márcio, a gente vai seguir acompanhando aí o movimento grevista. A você de casa, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã, um abraço.